Eu vim descendo, facão na mão Zóiuda, pra matar os maus do mundo Empoderada mulher que corta Vestida de pátuas dentro do meu altar Sagrado pra quem cura Sagrado pra quem cura Eu vim descendo, facão na mão Zóiuda, pra matar os maus do mundo Empoderada mulher que corta Vestida de pátuas dentro do meu altar Sagrado pra quem cura Sagrado pra quem cura Sagrado pra quem cura Aproximei meu olhar Aproximei os sentidos Devagarinho chegar Entrando pelos ouvidos Beijo que vem Mãos do destino Ao me entregar Um salve ao divino Um salve ao divino Um salve ao divino Um salve ao divino Eu vim descendo, facão na mão Zóiuda Zóiuda, pra matar os maus do mundo Empoderada mulher que corta Vestida de pátuas dentro do meu altar Sagrado pra quem cura Sagrado pra quem cura Sagrado pra quem cura Aproximei meu olhar Aproximei meu olhar Aproximei meu olhar Aprofindei os sentidos Devagarinho chegar Entrando pelos ouvidos Beijo que vem Mãos do destino Ao me entregar Um salve ao divino 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 Um salve ao divino